Olá, seguidores do YouTube! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no que nossa ideia de ouros da série Slither.wil Bom, no vídeo de hoje vai ser o vídeo Hashtag 4 E agora trazendo pra vocês o Slither.wil Então se vocês quiserem ver o vídeo jogando Slither.wil Hashtag 1, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Então, vamos lá! Vamos escolher aqui a nossa skin Ah, essa aqui é perfeita, né pessoal? Então vamos lá! Vamos jogar, ó, lembrando que eu não vou jogar online porque ele contém muito lag Vou jogar o jogo livre Então é isso aí, nós estamos aqui com o jogo livre Vamos pegar uma minha... Opa, peguei, 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 peguei Vamos pegar mais uma Deixa eu pegar... Qual dessas eu vou ter que pegar? Ah, deixa eu ver... Ah... Vou pegar essa aqui Eita, não deu, não deu Aquela minhoca me bloqueou Eita, 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 eita Nossa, não consegui Eita... Ah, já sei Eu vou tentar pegar essa minhoca azul Eita Ih... Nossa Tá difícil... Opa, peguei aquela rocha Peguei essa lilazinha E sobrou tudo, nossa Vamos lá Epa, peguei a amarelinha lá Vou ter que voltar, vou ter que voltar E... Muito bem Muito bem O meu objetivo máximo é chegar ao ranking dos líderes E chegar a 60 mil de cumprimento Por que 60 mil de cumprimento? Porque a gente chegou aos 60 inscritos do canal Cidade de Ouros Nossa, eu não tava acreditando E eu acabei dizendo assim Nossa, eu não acredito Eu ganhei 10 inscritos em um só dia Nossa Nosso canal está crescendo muito rápido Então muito obrigado Esse é o melhor apoio total que vocês tivessem me dado pra mim Muito bem Essa minhoca morreu Bom, lembrando-se Se você não assistiu o primeiro vídeo do jogandoslitter.io Hashtag 1 Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo E também foi uma comemoração dos De inscritos E foi comemorado os 20 inscritos Então é melhor dar uma visualizadinha Vamos lá Vamos pegar essa minhoca Já peguei essa minhoquinha Nossa, eu tô adorando muito o slitter.io Então se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de slitter.io É só deixar aqui nos comentários aqui embaixo E por sorte Eu posso responder seu comentário no meu próximo vídeo Ó Lembrando-se Se você é novo no canal Cidade de Ouros É só se inscrever no canal E ativar o sino de notificações Pra ser avisado de vídeos novos E deixar seu like Se você gostou desse vídeo Muito bem Nós estamos Pegando essa minhoquinha Muito bem Quantos de comprimento eu já tô Já tô com 9.262 de comprimento E eu quero chegar a 60.000 de comprimento Para a comemoração dos 60 É Bom Bom Se eu não atingir Eu posso finalizar o vídeo De qualquer jeito Porque Eu posso dar Amazenamento insuficiente Você sabe Porque o meu celular Porque o celular Porque o celular Onde eu gravo os meus vídeos Ele tem Ele Ocupa muita memória Entendeu Nossa Canal Cidade de Ouros Em décimo lugar Eita Oitavo lugar Eu já comi um pouco de massa E eu acabei chegando em oitavo lugar E um flash Epa Nono lugar Nossa Vai ser um pouquinho complicado De chegar a 60.000 de comprimento Porque naquela vez que eu cheguei Aqui era o meu novo recorde Na minha melhor pontuação Nossa Eu acabei Nossa Eu acabei Eu tava muito feliz Eu estava usando a skin da zebra Hum Skin da zebra Ajudou muito Confundia muito os jogadores Então É isso Vou pegar essa rosada Tá Eu vou pegar essa lilás Porque a rosada Está correndo bastante Eu não quero que elas Correm muito bastante Porque pode me atrapalhar Um pouquinho, né Pode atrapalhar bastante Ótimo Circulei Duas minhoquinhas Já Nossa Eu adoro muito Que essas minhocas Ficam dentro do meu círculo Assim eu posso comer muita massa Que a nossa cidade de ouros em quinto lugar Nossa Ó, se vocês não assistiram a playlist Jogando slither.wee Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo A playlist Tá bom? Então Então Muito bem Aí Vou pegar mais Vou pegar algumas Hum Opa Nossa Essa foi por pouco, hein Eita nóis Eita nóis Aí Bom Eu não consegui pegar aquela amarela Porque ela acabou morrendo Na hora Quando eu estava fechando o círculo Então eu peguei essa aqui Esse caranguejo E essa Rosa pálido Olha só Se vocês gostam de slither.wee Vocês também podem gostar Gostar do Warmate.wee É um jogo um pouquinho similar Do slither.wee Eu estou deixando aqui os dois Jogando slither.wee Hashtag 2 e 3 Na descrição do vídeo Que são os jogos do Warmate.wee Tem um jogo que eu acabei pegando O ranking alto E eu quase fui circulado Pelas minhocas E também tem aquele vídeo Que a gente estava perseguindo Os maiores do ranking Quase foi circulado E quase eu fui morto Pelo círculo da morte De um jogador Online Entendeu? Vocês podem dar uma visualizadinha Nossa Foi um perigo Ser circulado Por essas minhocas Foi um perigo mesmo Eu nunca fui circulado Pelo slither.wee Porque eu não jogo muito O jogo online Sempre dá lags E também pode dificultar Um pouco a jogabilidade Bom Se vocês quiserem que eu Faça um jogo Danilo Versus Versus lag É só deixar aqui Nos comentários Uma terrível luta Uma terrível luta Contra o lag Eita nós Vai ser um vídeo Épico Para o jogando slither.wee Vai ser o vídeo Super épico Os vídeos Super épicos São raros No jogando slither.wee Então Então Eu acho que Eu acho que no próximo vídeo Vai ser um vídeo Muito épico Bom Se vocês quiserem que eu faça Mais vídeos de warmate Ou slither É só deixar Nos comentários Tá? Nossa Eu acabei falando novamente Nossa Olha só Aquelas minhocas Do warmate.wee Eles tem uns números Muito altos Eu não consegui chegar O ranking dos líderes Em primeiro lugar Eu nunca fui o top 1 No warmate E nunca fui em um top 1 No slither No jogo online Então Eu acho que Eu devo ser um iniciante Eu devo ser um noob Você sabe o que é noob? Noob são iniciantes Epa Nossa Caramba Eu quase fui circulado Não Eu quase Fui morto Por aquela minhoca Eu não quero ser morto Eu quero chegar a 60 mil De cumprimento Canal Cidade Ouros Em primeiro lugar Então Peguei essa aqui É um laranja Claro Nossa Esse laranja claro É um pouquinho bonitinho Ele é bem mais claro Do que meu Laranja Do meu laranja original Meu É o Laranja escuro Deixa eu pegar um pouco A massa dela Tenho que chegar a 60 mil De cumprimento Então Eu quero Eu quero que Bom Eu quero agradecer Aos inscritos Que me inscreveram No meu canal Bom Eu quero Agradecer A Eu quero Agradecer Bom Eu quero agradecer O Mplayer Que ele já se inscreveu No meu canal Obrigado mesmo Mplayer E eu Também Eu estou E também Eu estou Agradecendo A Nailson Gamer Então Se vocês querem Dar uma passadinha Lá no canal Deles Eu vou deixar aqui O link Dos canais Dele Então Deixa eu pegar Um pouquinho Dessa massa Porque essa é Muito importante Já estou Quase chegando A 30 mil De cumprimento Nossa Eu acho que Vai durar Uns Uns 20 minutos De vídeo Para chegar Nesse Patamar Nesse Número Eu quero Chegar Logo Para aquele Número Mas eu quero Uma minhoca Muito gigante Para conseguir Mas não tem Gigantes No jogo Livre Só tem Só de 3 mil A 2 mil Na próxima vez Os criadores Do Slither.io Eu quero Que você Coloca uns Maiorais No jogo Livre Eu quero Isso Eu quero Isso também Peguei Aqui Outra Rosa Pálido Outra Minhoquinha Rosa Pálido Deixa eu Pegar Aqui Eita Já estou Quase Chegando Ixi Nossa Quase Foi Atropelado Por Por Essa Minhoquinha Verde Clara Uma Verde Lima Sorridente Olha lá Peguei Três Minhoquinhas Já Peguei Três Minhoquinhas Eu quero Chegar A 60 mil E só Falta 30 mil Para conseguir Chegar Eu já estou A 30 mil E 47 De cumprimento Não desista Danilo Não desista Eu não Quero Desistir Vamos lá Deixa eu pegar Mais um pouquinho Aqui Já estou Começando A apertar Já estou Começando Já estou Começando A apertar Eita Nós Pegamos Aqui Epa Morreu 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 Tem que Voltar Tem que Voltar Tem que Voltar Tem que Voltar Aí Aí Voltei Deixa eu pegar Mais uma Minhoquinha Aqui Vou pegar Um montão Deixa eu pegar Mais aqui Eita Eu fui Atropelado Por um Suíço Nossa Bom Mas vamos Finalizar Desse jeito Assim Então Esse é o vídeo Espero que você Tenha gostado É melhor você Deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sino De notificações Para não perder Vídeos novos Do canal Cidade de Ouros Se vocês querem que eu faça Vídeos do JogandoSleater.com É só deixar nos comentários Aqui embaixo E por sorte Eu posso responder Seu comentário Nos meus próximos vídeos